Essa transformação digital depende de um monte de coisa, né? Tem gente para fazer, tem. E aí a gente está falando um pouquinho até da questão dos ATIs, da forma com que a gente se relaciona com o CISP. Nós estamos retomando um pouquinho daquela pauta de tentar alguns comitês com o CISP, retomar uma pauta que já havia, que infelizmente foi abandonada, de ter um processo mais participativo dele, para que a gente tenha, de fato, um instrumento de ouvir mais os órgãos e ouvi-los no sentido de problemas e ouvi-los no sentido de sugestões de encaminhamento. Ter uma postura, né? Acho que mais democrática e participativa aqui deles. Endereça a questão, a carreira de ATI foi uma carreira, acho que assim, exitosa dentro desse processo de transformação digital. A gente tem aqui, eu recebo semanalmente, pelo menos uns dois órgãos aqui para conversar sobre isso, até me demandar ATIs, ou me demandar ajuda. Então a gente acha que isso é uma agenda... Mas demandar para desenvolvimento? Não. O que é que... Não, não, eles... É variado, né? É variado isso, viu, Luiz? Eles, assim, muitos têm um problema, até, por exemplo, quando a gente sugere que eles contratem ou usam, por exemplo, a fábrica de software, agora a gente deve lançar, inclusive, o projeto Codifica no segundo semestre também. Ele falou assim, não adianta para mim só fazer uma produção, não tem quem faça gestão disso. Então quando você, inclusive, fez aí a provocação de ter uma... De mudar um pouquinho do perfil, sim, é uma pessoa que vai entender mais governança, tem algumas inserções aí nessa discussão, nessa reestruturação aí, dessa carreira que a gente está discutindo, né? É bastante... Esse lado já vem numa demanda natural até de contratos. Exato. Quem foi para a nuvem, tem que ter o cara que gerencia esse contrato. Exatamente. Eu já venho demandando um sujeito que, pelo menos, seja a inteligência do contrato, né? Exatamente. Então não é, assim, é uma pessoa muito mais voltando aí para fazer essa gestão, né? Alguns órgãos até têm essa visão, de que é porque o desenvolvedor... Mas o modelo desenvolvedor, você entende que o startup resolveu, respondeu, funciona desse jeito? Olha só, o modelo da startup, né? Que é um modelo que eu acho que, assim, também é exitoso, aí já respondo a primeira questão. Eu recebi, né, pelo menos boa parte das startups aqui. Hoje a gente tem 28 startups ativas. Fizemos um reposicionamento aí de algumas startups que, de fato, a gente verificava que o resultado não era satisfatório, mas na grande maioria delas, Luiz, eu diria que sim. Ele ajuda aquele órgão a impulsionar. O problema é que esses órgãos não tiveram a estrutura necessária, muitas vezes, para dar o passo seguinte do projeto. Então, assim, a gente... Tivemos que replanejar algumas startups, mas com o compromisso do órgão, que daqui a pouco, de fato... O que isso significa? Ele começou a digitalizar um serviço, mas enfrentou uma dificuldade? Como é que isso se materializou, esse problema? Ele começa, tem lá o roadmap de entregas, ele faz aquele primeiro roadmap de entregas, mas ele não consegue dar o passo seguinte de absorver aquilo tudo. O que a gente tem feito é um replanejamento, porque muitas vezes ele não consegue avançar naquilo. Aumenta, às vezes, o desafio, eu preciso avançar por essa pauta, que eu não consegui ainda ter o empowerment ou o enforcement necessário para que a gente ande sozinho. Então, a gente tem estendido algumas dessas startups, mas na grande maioria elas entregam aquilo que a gente tinha programado. Então, eu diria para você que o programa é muito assertivo. Eles conversam com essa parte de desenvolvimento mesmo. Conversam. Mas eles fazem uso por vezes, ou o CERF Data Prev, ou tem uma fábrica contratada. Então, assim, essa coisa está cada vez mais eles tendo consciência de que esse profissional é um profissional muito mais ligado à gestão do que efetivamente de estar lá fazendo a operacionalização. E aí isso vai refletir nessas 300 vagas? É disso que se trata? É disso que a gente está tentando fazer. É aumentar esse grau de maturidade da função TI dentro dos órgãos. Eu diria que a gente pode resumir isso dessa maneira. Hoje nós estamos falando de mais ou menos 150 TI. Hoje a gente tem 429. 429. Os 850. Oi? 850 foram contratados, hoje a gente tem 429. E aí vem 300. Mais 300. Ou seja, é um reforço muito significativo. Isso, para a gente retomar. É óbvio que isso é uma trilha, tem um rampaio. Não, claro, você não vai resolver na primeira contratação. E não tem, imagina, quem dera tivesse orçamento para tudo isso. Para isso, exatamente. Mas aí vem essa conversa, e o que entendo, porque eles procuram muito a gente, de que vocês têm uma conversa intensa sobre carreira. A ministra mencionou carreira, que disse que precisava realmente. É isso, está irreal. Ela falou, inclusive, de salários que você não segura o cara no Estado. Ele vai para o setor privado. Luiz, assim é real. Essa discussão acontece. É uma discussão, assim, o concurso, obviamente, a própria ministra brigou muito, inclusive, para isso sair na primeira leva. O que demonstra o grau de... Porque as demandas foram muitas. Eu até brincava muito com o pessoal, até os próprios ateísos. Gente, olha só. Prioridade é a prioridade, que a gente está discutindo. E ela, o reconhecimento dela, foi que eu vou ter colocado. E em cima da própria abordagem dela, sim, obviamente, tem uma revisão aí, que tem sido discutida, que envolve a questão do salário, como que essa questão de... A gente pode endereçar, algumas questões de competências. Então, assim, tem uma discussão, a referência, como você falou, da própria associação. A gente tem um diálogo muito franco aqui, dos passos, das discussões internas, jurídico, a Secretaria de Gestão de Pessoas. Então, assim, eu entendo, Luiz, que o problema está endereçado de forma real, concreta, e as discussões estão se passando. Óbvio que existem etapas, isso requer uma alteração de legislação, então, dependemos do parlamento, senão é só executivo. Então, a forma com que essa questão será levada ainda está sendo discutida. Mas vocês têm um cronograma em mente para isso? Ainda é muito prematuro? Pensar em datas? Eu diria para você que, assim, a gente quer resolver essa questão antes do concurso sair, a gente está tentando trabalhar dessa maneira. Mas tem toda uma janela, principalmente, de conversa com o parlamento, que aí, eu confesso, depende muito de uma estratégia maior que vai ser feita. Mas vocês já têm os termos? Pelo menos internamente, vocês já... Olha, vamos com essa carreira. Vamos com esse salário. A gente tem um desenho, a gente tem um desenho que foi muito da espinha dorsal que foi trazida pela própria associação. Então, eu acho que, em linhas gerais, é o que eu posso, sim, dizer. Que, sim, a gente segue muito o que foi trazido por eles. As análises, inclusive, todas foram feitas em cima dessa espinha dorsal. E desses valores. Eles realmente colocam isso. e eu achei... Eu não sei até que ponto a ministra tem chance de saber na minúcia esse tipo de coisa, nível de salário, porque é muito assunto para você ter na cabeça muita carreira. É muita coisa para ter na cabeça. Exatamente. Então, mas como ela fez uma menção direta a essa relação difícil com o mercado privado, que tem uma demanda intensa desse cara também, e, de fato, o nível que os caras estão colocando precisaria dessa melhora. e pelo menos ir para perto desse pulo que eles estão falando de 16, 13 para 16. Não, a gente, assim, eu diria para você, hoje eu não posso colocar para você, até porque a gente está no meio da... Não, eu entendi isso. Eu entendi. Mas ela procura, sim, transformar ela numa carreira que dentro da esfera do governo federal seja, assim, compatível e atrativa para que a gente tenha um profissional. até para você não perder metade dos caras que entraram, como é o número que tem aqui, mais ou menos. Isso é difícil. Tá. Bom, e aí você disse, isso tem um tempo próprio que não depende de todos vocês. mas o anúncio desses concursos sinaliza que ele deve ser realizado em 23, isso é 24. Como é que funciona essa dinâmica aqui conhecendo a burocracia? A nossa expectativa é já ter, assim, condição de estar impulsando nos primeiros meses de 2024. Ah, é muito rápido esse... Nós estamos em julho já, é muito intenso, coisas que tem para... manda até dos órgãos, né, as necessidades. A gente também, quando está falando de governança aqui, também trabalha critérios de como é que essa distribuição desses profissionais será feita. Então, existe também uma estratégia que está sendo construída aqui nesse campo aí da governança de TI aqui no CISP. aqui no CISP.